É isso aí no mesmo? Faz a introdução, hein? Vai, faz o que? Puxei, gente! Oh, irmãos, a Deus é vida É Deus, Deus é vida É Deus, Deus é vida Nossas faltas confessar Nossas faltas confessar Ele tem misericórdia E nos pode perdoar Ocultar jamais devemos Nossos erros ao Senhor Percebamos nossas faltas Pois é grande seu amor Elevemos ao eterno Nossa voz em coração Nossa voz em coração Fervor e humildade Sincero coração Cristo por nós intercede Ele é o nosso mediador Oh, irmãos do amor Oh, irmãos do amor Ocultar jamais devemos Ocultar jamais devemos Confessamos Confessamos Nossas faltas E deixemos Todo o mar E ao fim Nós entraremos E ao fim Nós entraremos Todo o mar E ao fim Nós entraremos Ocultar jamais Ocultar jamais